Música Muito bacana hoje aí o lançamento do nosso coletivo enquanto cárter, né? Muitas das estruturas já existiam, né? Então é mais celebrar o que já existia e dar uma melhoradinha para as coisas, aproveitar o momento. Isso estruturalmente, né? Além disso, tem o lado ali de juntar o pessoal todo, que é desenvolver o trabalho com massa coletiva. Vai ser bem bacana, assim, ver os novos atores e os novos atores conhecerem a história do massa, né? E é isso aí. Hoje é dia de festa. Uhuuu! Ah, hoje é o lançamento da Casa Fora do Eixo São Carlos. É a sede do Massa Coletiva, né? A Casa Fora do Eixo, mas o que muda é a maneira como a gente apresenta esse espaço para a cidade, fazer interagir com a cidade e o comportamento dos membros agora do Massa Coletiva. Realmente sendo um ponto de articulação, né? Com membros que fazem parte do Colegiado Nacional, direitos no Congresso Regional, e que agora estão com certa função aí, tanto de produzir quanto de se articular fora do Eixo na cidade de São Carlos. Eu estou fazendo a edital de Vence aqui já há um mês no Massa, é muito legal poder estar compartilhando com ele desse momento, com o lançamento da CAF, e poder estar aqui presente e ver como é que vai se estruturar a partir de agora, já que fica até o final do ano aqui com o pessoal. Bom, hoje é um momento muito importante aqui para o Massa Coletiva, né? A gente está se entendendo aí dentro da nova conjuntura do Fora do Eixo como um todo, que é da criação das CAFs e da replicação desse modelo de formato de vivência, mais trabalho, mais moradia, e criando um campo de circulação de pessoas, de circulação de ideias muito forte. Eu acho que para o Massa hoje é um dia muito simbólico, vai marcar aí a história de um coletivo aí que já vem desenvolvendo várias ações locais e regionais, estaduais. Estou bem empolgado aí, terminando de preparar algumas coisas agora para projetar aí do histórico do Massa. Espero que venham bastante convidados aí, que possam prestigiar essa noite, que vai ser Massa. Já está gravando, já? Não, é isso aí, não tem muito para falar não. Com nós é pouca ideia. Estamos aí animados, lançamento da CAF Massa daqui a pouco, Casa FDE Massa, né? Esperamos que bombe o lugar aí, vai ter uma palestra legal, um observatório legal com as meninas do Banco Fora do Eixo, um apanhado da história do Massa, e uma galera aí para trocar ideia, conversas infinitas hoje à noite aí. Adeus. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Yasmin, aqui do Banco Fora do Eixo, aqui do Massa, né? Massa Coletiva agora, Casa Fora do Eixo Massa. Está rolando o nosso lançamento hoje, a gente daqui a pouco começa. Já tem vários parceiros, vários colaboradores. A gente vai ter um observatório daqui a pouco com as meninas do Banco lá da Casa Fora do Eixo São Paulo. E é isso, espero que vocês aproveitem essa noite de lançamento, que essa noite é mesmo para os nossos colaboradores e parceiros entenderem um pouco mais do Fora do Eixo, e de como o Fora do Eixo atua aqui na cidade de São Carlos. E é isso, então, aproveita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.